Música Confira nessa edição do Jornal da Univates. Expo Vale registra diminuição de visitantes, mas volume de negócios aumenta. Pacto pela Paz, Lajeado e Estuda e Implantar Projeto e ainda Lançamento Danuário Arque. As principais notícias da semana você acompanha a partir de agora. O Jornal da Univates deste sábado está começando. Música No começo do ano, a Secretaria de Educação de Lajeado registrava 826 crianças na lista de espera por uma vaga nas escolas municipais de educação infantil. A ideia do governo era diminuir esse número para 426, disponibilizando 400 novas vagas. Parte disso com a compra de vagas em creches particulares. Mas como será que estão esses números hoje? Para diminuir a demanda por falta de vagas em creches, a Secretaria de Educação de Lajeado abriu chamamento público para a compra de até 100 vagas na rede privada. São para crianças de 4 meses a 1 ano e 2 meses. Conseguimos, numa reestruturação da própria rede, nas 23 e-mails, conseguimos um aumento de 326 vagas somente dentro da rede municipal. Então, reestruturando as nossas escolas. E nós tínhamos nos comprometido a atender 400 novas vagas. Então, dentro da rede, nós conseguimos 326. Para atingir, então, as 400, nós abrimos um edital para compra de vagas na rede privada. Então, de até 100 vagas, comprar ainda na rede privada. Hoje, nós temos 633 crianças na nossa fila de espera já. E nós estamos em novembro, né? Então, a gente sabe da preocupação que as famílias têm. Apenas 35 vagas foram oferecidas por duas escolas. 10 são da Educatus e 25 da Brincarolá. Nós temos uma lista que foi, então, montada em 31 de maio, né? Essa última, que eram as crianças ainda que continuavam na fila de espera. E seguimos os mesmos critérios que também nós utilizamos para atendimento na rede municipal. Então, são critérios de Bolsa Família, vulnerabilidade, salários de até três salários mínimos. Então, são critérios já estabelecidos e que a gente segue a mesma para a compra de vagas. O edital para o credenciamento ainda continua em aberto. Então, a escola que tiver interesse e ainda tiver vagas, sim, pode fazer esse credenciamento. Até 2019, cerca de 400 novas vagas devem ser ofertadas através de reforma e construção de três escolas. A gente está agora, no mês de dezembro, então, finalizando a EMEI de Conventos. Dentro de construções, estamos já trabalhando na EMEI Bom Pastor, no bairro Bom Pastor também, que já iniciou sua construção e, em breve, também estaremos iniciando a obra no bairro Santo Antônio, uma nova escola de educação infantil também. Hoje, o Lajeado conta com 2.417 crianças de até três anos e 859 crianças de quatro e cinco anos matriculadas nas escolas de educação infantil. Não existe fazer quantidade, e sim qualidade, é manter a qualidade. Tanto que nós estamos, nós preferimos ficar com a criança em tempo integral. Nós aumentamos em, acho que em 80% das nossas crianças, hoje, permanecem integralmente na escola. E isso tem um ganho muito bom, porque ela tem a parte didática, pedagógica, e tem a parte lúdica também. E, quanto à qualidade, nós estamos trabalhando muito com as capacitações, formações pedagógicas neste ano, e ano que vem ainda mais, porque nós precisamos preparar o nosso professor. Ele precisa estar qualificado e estar atualizado das novas reformas que acontecem na educação. Então, quanto melhor o professor estiver preparado, melhor e maior qualidade nós teremos na educação. E é isso que a gente preza, né? Que a criança seja muito bem atendida e muito bem preparada, porque será o nosso futuro, né? O secretário da Saúde de Lagiado se reuniu na manhã de terça-feira com os médicos cubanos. O encontro foi para saber das últimas informações recebidas de Cuba e como deve ficar a situação dos atendimentos em Lagiado a partir de agora. A Secretaria de Saúde de Lagiado recebeu hoje a notícia oficial da saída de nove médicos cubanos do programa Mais Médicos. Os atendimentos feitos por esses profissionais já estão suspensos. Às duas da manhã, os nossos profissionais que são de Cuba, eles receberam uma mensagem via WhatsApp informando que eles deveriam encerrar os atendimentos dentro do município, porque na quinta-feira de manhã eles têm que pegar um voo de Porto Alegre para Brasília e depois, no sábado, eles vão pegar um voo de Brasília retornando para Cuba. Então, isso nos pegou de surpresa, porque como esse encerramento do programa Mais Médicos poderia se dar até o final de dezembro, nós imaginávamos que os nossos profissionais sairiam lá pelo dia 10 ou dia 15 de dezembro. E nós recebemos, então, essa madrugada, essa notícia, então, que o trabalho deles se encerra hoje. Então, essa reunião aqui na Secretaria foi para organizar como vai ser a saída deles dos postos, porque eles vão ter que encerrar os contratos dos apartamentos que eles têm alugados, vender todos os imóveis que eles têm dentro do apartamento, geladeira, ar-condicionado, encerrar suas contas nos bancos e preparar os seus bens para a viagem, então, na quinta-feira. Se sente triste, não tem uma previsão da saída, ficávamos para três anos. Agora, com essa condição dos governos, tem que ficar já de fora, vamos fora. Nós trabalhamos aqui, a população é bom, aceitava a nós. Eu fiquei em dois postos de saúde, Montaña e Morro 25, e os dois muito bons. A Secretaria de Saúde aqui é muito bom, e agora um está triste. A mesma hora, contento, porque fica agora lá com a família, mas um vai triste. Segundo o secretário da Saúde, os agendamentos em nove postos de saúde estão temporariamente cancelados. São eles o posto Campestre, Jardim do Cedro, Moinhos, Montanha 1, Morro 25, Santo André, Santo Antônio, São Bento e São José Praeca, no posto do centro. Então, esses postos de saúde com o agendamento temporariamente cancelado, nós estamos vendo pela contratação de profissionais via Univates, que é a nossa empresa terceirizada. A gente sabe que vai ser difícil conseguir nove profissionais médicos de um dia para o outro para colocarmos nos postos de saúde, mas então, se nós conseguirmos alguma contratação emergencial, a gente vai contratar para suprir a necessidade dos postos de saúde. As receitas de uso contínuo, se perderam a validade, nós vamos aceitá-las, entregar a medicação nos postos de saúde ou na farmácia escola, para que a população não fique sem remédio. Receitas de uso controlado, nós iremos fazer uma força-tarefa dentro da Secretaria pela renovação delas, porque isso daí é obrigatório ter a receita válida. Uno tem já um tratamento certo, um seguimento, um acompanhamento, agora isso tem que voltar a outro, outro jeito. E aí uno fica preocupado pelos pacientes também, ainda está preocupado pelos pacientes. Para os que tiverem interesse em se candidatar para o programa Mais Médicos, o edital abre hoje. Para que médicos brasileiros se cadastrem no programa Mais Médicos, esse edital vai até o dia 25, as inscrições, e a gente já sabe que tem quatro médicos aqui da região que gostariam de trabalhar em lajeado pelo programa Mais Médicos. Então a gente espera que essa reposição seja o mais breve possível, talvez não de todas as nove vagas, mas da maior número possível de vagas para os postos de saúde. Estamos no novembro azul, um mês de conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Em lajeado, os postos de saúde fazem atividades especiais até o fim do mês. Hoje, a ação da Secretaria da Saúde de lajeado foi na Avenida Beira Rio, no bairro Conservas. O foco? A prevenção dos homens em função do novembro azul. Mas os exames rápidos podiam ser feitos por qualquer pessoa. Onde a gente oferece testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C para as pessoas que estão passando na rua, que têm interesse, mas mais especificamente para os homens, pensando na prevenção da saúde do homem, que é o novembro azul. Então a gente está direcionando, porque os homens muitas vezes não vêm até o posto, então a gente vem nas ruas oferecer um serviço, oferecer orientações sobre os serviços que são oferecidos nos postos de saúde. Nos próximos dias, algumas unidades básicas de saúde da cidade vão estender o horário de atendimento ao longo do mês. Isso tudo para aproximar a população da saúde. Eu acho muito importante ir até o paciente, porque muitas vezes a gente sabe que na correria do dia a dia eles não tiram o tempo para vir na unidade, se eles não estão sentindo nenhum sintoma que esteja incomodando. Então é muito importante ir até o paciente oferecer o serviço. Por isso, eles mesmo referem aqui que ficam contentes com essa nova oferta de trabalho para eles e de serviço de saúde, porque muitas vezes eles não conseguem ir até a unidade. Segundo essa enfermeira, os homens cada vez mais têm se conscientizado da importância dos exames. Então a gente vai conversando, vai orientando, orienta os familiares também a incentivar os homens da casa a procurar o serviço de saúde para fazer um trabalho preventivo, que é prevenir a doença, não vir só para o posto de saúde ou para o serviço de saúde quando a doença já está instalada. O homem tem a questão da próstata, que é bem singular dele, então a gente orienta que venha fazer os exames preventivos, que são exames de sangue, exames clínicos, e se for necessário, dêem caminho para um especialista e já aproveita para trazê-lo para outros exames de prevenção, como colesterol, pressão alta, diabetes, que isso, todos esses exames também, enquanto eles não estão sentindo sintomas, muitas vezes eles não procuram o serviço de saúde, mas são doenças silenciosas que podem estar instaladas e prejudicando o seu organismo sem que ele saiba. E a seguir tem a previsão do tempo, nós já voltamos. A Feira Comercial e Industrial de Serviços, a Expo Vale 2018, começou no dia 9 e terminou no domingo, dia 18. Com um dia a menos, que é a edição de 2016, a feira desse ano não atingiu o público da anterior, mas o volume de negócios foi superado. A 21ª edição da Expo Vale teve 22% a menos em termos de público, foram 87.500 visitantes. Na edição anterior, 112 mil. Mas o volume de negócios feitos e prospectados foi 73% maior, atingindo a cifra de 57.100.000 reais. Para o presidente da feira, Valmores Capini, a Expo Vale marca um novo formato de evento, com um olhar voltado a empreendedores e negócios. A Vale é como uma feira que está se reinventando, para que ela fique cada vez mais representativa no campo do negócio, da inovação, mas também do conhecimento. Eu acho que o trabalho feito com relação às vezes aos painéis, a apresentações técnicas, são fundamentais. E eu acho que isso está dando um veia diferente para a feira. E caminhando pelos estandes, se vê assim um ambiente muito positivo. Feira diversificada, atrações para todos os públicos. O parque de diversões, como sempre, reuniu principalmente crianças e adolescentes. Sem falar da tirolesa, que permitiu cruzar o parque por cima. Nos pavilhões, movimento nos corredores para conferir as novidades que os cerca de 300 expositores trouxeram para o evento. No sábado à tarde, teve encontro das soberanas. No local, estiveram reunidas 22 cortes. Eu acho que esse ano a gente conseguiu focar mais no nosso objetivo, que é ser uma feira multissetorial, focada também em bons negócios, que é o que a gente queria passar, não tanto festa, mas sim feira mesmo. Então, por ser uma feira multissetorial, eu acho que agradou todos os públicos, todas as idades. A gente conseguiu trazer bastante gente para visitar. Tivemos muitas atrações. Tivemos o parque de diversão, que foi um sucesso esse ano. Atrações diversificadas. Os expositores, são mais de 300 expositores esse ano. Além disso, o passeio de balão, que foi uma novidade. A carreta Agas, o mundo cooperativo, que esse ano se fez presente, finalmente, com várias cooperativas. O pavilhão da agroindústria familiar e artesanato também atraiu o público. Oportunidade para os produtores rurais apresentarem e comercializarem o que produzem. O Lauro veio de Boa Vista, localidade de Poço das Antas, para vender linguiça e salame. O mais é por causa de divulgar o nosso produto, né? Porque divulgando o produto, o mercado também aumenta, né? Deu um outro dia que foi um pouquinho fraquinho, né? Mas, em geral, está bom. Está muito bom. Ainda mais para nós, aqui é pertinho, para chegar aqui no Vale, né? Então, está sendo bom para nós. Muito bom. É muito bom participar, porque, na verdade, não é só o que a gente vende aqui, mas os negócios que a gente vai fazendo futuros, né? É a segunda vez que eu estou participando. E como é que está a movimentação? Estão vendendo bem também? Como é que está? Sim. A gente está vendendo bem. Assim, de manhã não tem muito movimento, mas na parte da tarde, de noite, está bom. Acho que até para o pessoal todos está bom. Acredito que sim. Eu estou vendendo bem, pelo menos, né? Após o término, nós conversamos com o presidente da feira, Valmores Capini, sobre os números da Expo Vale. A Expo Vale 2018 registrou uma redução no número de visitantes, mas aumento entre vendas concretizadas e prospectadas para o período pós-feira. Para cada ação há uma reação. Quando mudamos o viés da feira para a parte comercial do conhecimento, e menos shows grandes e não menos qualificados, nós sabíamos que teríamos uma reação. Houve uma redução de 23% no público, por 87.500. Então, nós sabíamos que aconteceria isso aí. Mas queríamos entender, de outro lado, qual a reação na parte comercial. E foram claros os números. Fantásticos, esplêndidos. 57,1 milhões. Isso corresponde a 650 reais de negócios gerados e encaminhados por cada visitante que esteve lá. Isso é fantástico. É uma mudança muito forte da forma de se fazer a feira em Lajeado. Foram 300 expositores que mostraram os produtos e serviços durante os nove dias de Espovalho. O Mundo Cooperativo registrou 20 mil visitantes. O parque de diversões, 25 mil ingressos para os brinquedos. O aprendizado é que não podemos ter medo de mudar. Temos que ter a coragem de fazer mudanças, sabendo que toda mudança cria algum desconforto e existe alguma reação. O grupo entendeu que podia fazer isto e nós assim encaminhamos. E o resultado está aí. A cada edição, a Espovalho se torna mais que apenas uma feira comercial, industrial e de serviços. E nós temos uma feira muito mais ampla. Fazemos negócios, encaminhamos negócios, apresentamos tecnologias, apresentamos projetos, mas também levamos conhecimento. E eu acho que além disso, ela também passou a ser um momento onde é que acontecem grandes eventos. Haja visto o termo de acordo operacional entre Dália e Langiru. Estava lá conosco ao CERES com 13 cooperativas. Estava lá conosco a AGAS. Quer dizer, ela está mudando o seu viés para se tornar uma feira representativa, qualitativa e também com relação à representação perante o Estado. Agora falamos da previsão do tempo. Amanhã o dia começa com muitas nuvens e condições para chuva. Mas no decorrer do período, o tempo melhora conforme o ar mais seco ingressa sobre o território gaúcho. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 18 e 25 graus. Em Putinga, a mínima deve ser de 16 e a máxima de 23. Já em Coqueiro Baixo, as marcas ficam entre 17 e 24 graus. E no próximo bloco tem matéria sobre o lançamento do anuário ARC. Nós já voltamos. A Brigada Militar, Comando Rodoviário e Polícia Rodoviária Federal fiscalizaram cerca de 25 mil veículos na operação Viagem Segura, do feriado de Proclamação da República. Tudo começou à meia-noite de quarta-feira, dia 14, e encerrou à meia-noite de domingo, dia 18. Mas nessa edição, não há muito o que comemorar. O feriado de Proclamação da República foi de fiscalização intensa para a quarta delegacia da Polícia Federal com sede em Lajeado. Em cinco dias, foram fiscalizados 560 veículos e emitidos 185 autos de infração. Inicialmente, a gente faz o levantamento para definir os locais e os pontos de maior risco para o trecho da 386. Em cima disso, a gente direciona o nosso efetivo, nossas viaturas para esses locais. A gente trabalhou dentro dessa ideia, ligando esses locais àquelas condutas que trazem maior risco, que são a ultrapassagem, a velocidade, a questão da embriaguez. A gente manteve sempre o pessoal sendo fiscalizado na questão de se está consumindo ou não o álcool. E a questão do uso do cinto de segurança, ele tem que ser utilizado. E dentro dessas diretrizes, a gente direcionou o efetivo. Conseguimos ter nesse feriado um efetivo maior do que em outros, em razão de não termos outras operações fora da delegacia. Então, nesse ponto foi bom. Mas nessa edição, não há muito o que comemorar. Na região, foram registrados seis acidentes. Dois deles tiveram mortes, cada um deles duas mortes. Então, nós tivemos quatro mortes, duas no sábado e duas no domingo, por situações isoladas, condutas isoladas de condutores, que numa tentativa de ultrapassagem em locais inadequados, acabaram colidindo frontalmente com caminhões. E, infelizmente, a gente sabe que com a colisão com o caminhão tem muita energia envolvida, os danos são muito grandes. A colisão frontal já é a responsável pelo maior número de vítimas graves e mortes, em razão de somar as velocidades. E aí, quando envolve um veículo pesado, a chance de morte ou de lesões graves é muito grande. Infelizmente, tivemos nesse feriado as duas situações. Além dessas duas com mortes, a gente teve outras duas que tivemos feridos leves ou graves. Duas pessoas ficaram feridas levemente e duas feridas graves. Não é números a ser comemorado, e sim números a serem combatidos. A gente vai continuar buscando a redução, através de ações focadas naquelas situações de maior risco. Agora, os órgãos de segurança se preparam para os feriados de fim de ano. Sete anos de operações conjuntas. Eu acho que o grande benefício para toda a sociedade e para as instituições mesmo é essas parcerias. A gente acaba somando aprendizado a cada ação, trazendo as experiências, compartilhando, e em cima disso, buscando as melhores ações. Porque trabalharmos sozinhos, infelizmente, a gente já percebeu que os resultados são muito pequenos. Então, quando a gente soma, a gente conversa com outras pessoas de outros setores, de outras instituições, os benefícios para todo mundo, seja para a instituição como para a sociedade, principalmente, são melhores. A gente acredita que até meio do ano a gente deva ter a centésima, talvez seja um número também a ser destacado. Porque as próximas aí, relativas ao final do ano, a gente já está preparando o nosso espírito para o final do ano. Então, já prevendo que vai ter bastante movimento, bastante trabalho aí na Natal e Ano Novo. Quarta-feira pela manhã, foi apresentado, no auditório da Secretaria de Educação de Lajeado, o projeto do Instituto Cidade Segura. Participaram do evento entidades, Ministério Público, Judiciário e órgãos de segurança. Evento para mostrar à comunidade o trabalho do Instituto Cidade Segura. Depois de implantado em Pelotas, reduziu em 25% os índices de criminalidade no primeiro ano de serviço. O Instituto Cidade Segura é uma organização da sociedade civil, que é composta por profissionais de várias áreas, policiais, psicólogos, pedagogos, gestores da área de segurança, que vem trabalhando já há muitos anos em várias experiências. Nós nos reunimos para ajudar municípios, estados, governos, a construírem planos municipais, estaduais, de segurança pública e prevenção à violência. E também trazer para o Brasil metodologias de prevenção à violência, já experimentadas lá fora, já avaliadas, que mostraram resultados. A proposta passa pela formulação de um Pacto pela Paz na cidade de Lajeado. Se o projeto for aprovado, a organização vai fazer a análise dos dados de segurança no município, gerando índices sobre pontos de vulnerabilidade social, locais onde há roubos frequentes, homicídios e pontos de tráfego. Mas o foco principal é a prevenção. Para isso, o trabalho é desenvolvido com crianças e adolescentes. Foram convidados vários órgãos, várias entidades, para ver se é o nosso objetivo aqui. Nós recebemos uma palestra anterior, nós gostamos muito e hoje nós queremos mostrar para a sociedade, para a comunidade, que além da segurança, além da tecnologia, além de operações conjuntas, a gente tem que potenciar muito a prevenção. O investimento na prevenção é muito mais importante do que o investimento na repressão. Depois que a violência se instala na sociedade, a punição e a repressão, ela não vem ofertando os resultados desejáveis e adequados. Então, eu acho de fundamental importância a união dos poderes e instituições buscando projetos de prevenção, como vai ser o Pacto pela Paz em Lajeado. E para que a gente consiga trabalhar na prevenção, é muito importante que a gente trabalhe com as nossas crianças, antes das crianças, inclusive, desde as gestantes. E esse projeto, ele está sendo executado em algumas cidades, Niterói, no Rio de Janeiro, Pelotas, aqui no Estado, Porto Alegre está com o embrião iniciando e Lajeado foi atrás dessas experiências, tomou conhecimento e hoje a gente apresenta para a comunidade. A comunidade dando aval bem, é isso que a cidade quer, o Poder Executivo vai passar para o passo seguinte, que será a contratação, então, do projeto. Essa semana teve a quinta edição do Anuário Arque. A publicação, a nível estadual, tem a maior parte dos profissionais selecionados do Vale do Taquari e Rio Pardo. Noite de lançamento, mais uma edição do Anuário Arque. Uma publicação que reúne trabalhos de arquitetos que tiveram projetos de destaque no Rio Grande do Sul. O evento de lançamento foi no Teatro da Univatios, oportunidade de aproximar a academia do mercado. E esse foi justamente o tema da palestra de abertura com Carlos Ferreirinho. A dâmica de se fazer eventos envolvendo o mundo acadêmico e trazendo esse diálogo entre o setor produtivo, com o mundo acadêmico, os alunos, ele só tende a ser cada vez mais eficiente em uma dinâmica de mercado que foi muito alterada. Você precisa estreitar cada vez mais essas distâncias que existiam entre aquilo que era mercado, com o mundo da academia, os alunos. Então, essa dinâmica eu vejo de forma muito assertiva. A ligação, ela é muito importante para nós que estamos no mercado, nos aproximarmos da academia, pela credibilidade que a academia tem como entidade e como entidade idônea. A gente precisa deixar claro que não tem mercado sem fundamentação, mercado sem algo que traga conteúdo para as pessoas. E essa aproximação entre universidade e empresa, segundo Carlos, tem sido essencial para os dois lados. Não pode haver mais distâncias. Mais do que nunca, as empresas que durante esses, vamos dizer, esses bons decênios da gestão moderna, se tornaram ambientes muito práticos de mercado, elas se distanciaram também de fundamentações. E fundamentações, elas são essenciais para sustentar a visão do longo prazo. A academia, ela teve toda a sua essência pautada somente nas fundamentações e se distanciou muito do mundo prático. Hoje, os resultados dessas aproximações fazem, pela primeira vez, o mundo acadêmico entrar como gestão, executivos nas empresas e cada vez mais se vê também o mundo empresarial indo para a academia para dar aulas. A longo prazo, o que a gente tem buscado é tornar o Vale, ou os Vales, que é o Vale do Reparo Itacoari, referência em prestação de serviços de alta qualidade e de alto padrão. A gente tem uma cadeia alimentar ou alimentícia aqui muito forte, mas nós temos uma mão de obra super qualificada, com universidades hoje, com universidades qualificadas, e acaba que a gente consegue qualificar muito melhor, muito melhor essa nossa mão de obra, entre aspas, mas é uma mão de obra que pensa, é uma mão de obra que leva muito mais conhecimento adiante e com esse conhecimento a gente agrega qualidade não só em arquitetura. O Vale é um Vale que hoje a gente consegue vender de fora daqui em muitos segmentos. E a arquitetura, como a gente é desse segmento, compreende que nós somos um referencial, hoje em nível estadual, talvez nacional. Então, esse estreitamento tem sido produtivo, real, funcional e tem dado resultados bem interessantes. O Jornal da Univates deste sábado fica por aqui. Mais notícias na segunda-feira, a partir do meio-dia e 15. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite. O Jornal da Univates deste sábado fica por aqui.